A gente está aqui com a enfermeira Marta e ela vai explicar um pouquinho pra gente como é que funciona os atendimentos ao vestibulando, que passa mal, essas coisas assim. Bom, enfermeira Marta, como é que funciona o atendimento aos vestibulandos? Nós temos uma equipe de pronto atendimento formada com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, uma aqui em uma central aqui no campus e outra na cidade. E daí, quando um vestibulando passa mal, vocês vão até o prédio, fazem o atendimento na hora ou vocês levam ele pra outro local? Não, nós não podemos tirar o vestibulando do prédio, porque daí ele perde a prova, só com a liberação do médico. Então, assim, cada prédio liga pra central ou pra Copervis, a central do pronto atendimento, e nós vamos até o local onde o vestibulando precisa ou algum fiscal. E quais são as ocorrências mais comuns nos vestibulares? Até o momento, nós tivemos dois atendimentos aqui no campus, na cidade não tinha nenhum. E é vômitos, diarreia, vômitos, também temos algum outro atendimento de algum acidente, de quedas, mas enfim, assim, é mais nervosismo, ansiedade, né? Tudo resolvido assim, não precisa, até agora não precisa tirar o vestibulando do prédio. E esses dois atendimentos de hoje, o que foram e qual prédio aconteceu? Um foi de um fiscal que se machucou numa janela, e o outro foi vômito, que o candidato chegou quase na hora de fechar, correu muito, e daí teve que ser atendido. Mas foi só, tá tudo resolvido. Mariana Fontana, para a cobertura da TV Campus, no vestibular 2012. Música 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 Música